Cadê o like que estava aqui? Pois é, essa foi a pergunta feita por vários usuários do Instagram que viram suas curtidas desaparecerem nesta semana. Mas tudo não passou de um engano, segundo a própria rede social. Vejam detalhes. Usuários do Instagram perceberam que os likes de suas postagens sumiram misteriosamente nesta terça-feira. Muitas pessoas começaram a achar que se tratava de uma mudança oficial de atualização do aplicativo. Porém, o próprio Instagram explicou que foi sem querer. Segundo a plataforma, houve um equívoco durante um teste para um novo design. As curtidas realmente deveriam ter sumido, mas somente para um certo número de contas. Algum procedimento indevido acabou inserindo mais pessoas no que a rede social chamou de bug. Felizmente, o problema já foi resolvido. Segundo o Instagram, basta atualizar o aplicativo, puxando a tela para baixo e soltando, para voltar a ver as curtidas. Vale lembrar que em 2019, o Facebook decidiu fazer testes escondendo curtidas, que só podiam ser vistas pelos autores das postagens. Esse movimento, na época, seguiu uma mudança ocorrida em uma experiência do próprio Instagram, que fez sumir número de likes nas fotos e visualizações. Um recurso escondido no YouTube Music pode agradar muita gente. A possibilidade de criar bibliotecas de música nem foi anunciada oficialmente, mas foi descoberta por um usuário da plataforma. Vejam só. Um usuário do Reddit descobriu um recurso que chegou na surdina para alguns usuários do YouTube Music. A plataforma está testando um recurso de biblioteca de músicas. Aparentemente, o negócio funciona igual ao Músicas Curtidas do Spotify, listando todas as faixas selecionadas pelo ouvinte anteriormente. O recurso foi registrado em uso pela primeira vez pelo usuário do Reddit, que fez uma postagem na rede social mostrando um print da função no app para Android. No post, vemos que a playlist aparece no histórico depois do usuário tocar qualquer faixa. O usuário também comenta que, embora possam baixar a playlist, os usuários não podem acessá-las diretamente, já que o link esbarra em um erro 404. A biblioteca também não inclui arquivos de música online presentes no dispositivo, o que reduz um pouco as funcionalidades de organizador de músicas do YouTube Music. Até o momento, o YouTube não se manifestou sobre essa implementação e sobre planos de oficializar ou remover o acesso ao recurso.